Ele falou isso aí, as pessoas às vezes têm muito preconceito. E tem um amigo meu que estava num bar bebendo com mais quatro amigos. Chegou um mendigo, aquele mendigo todo sujo. Aí olhou pra ele e disse, meu amigo, eu queria um cafezinho. Aí ele disse, que cafezinho? Rapaz, a gente tá tomando cerveja, eu vou pagar uma cerveja pra vocês. Eu disse, não, não bebo não, eu só queria um cafezinho. Eu disse, rapaz, tu não bebe não, então vamos jogar um baralho aqui. Ele disse, não, não, também não joga baralho não, eu só queria que o senhor pagasse um cafezinho pra mim. Eu disse, rapaz, tu não bebe, tu não joga baralho, fuma um cigarrinho. Não, também não fumo não, eu só queria que você pagasse um cafezinho. Rapaz, então vamos tomar um café aqui em casa, que a minha mulher fazia um café melhor do que o do bar. Vamos lá, pegou o mendigo, levou na casa dele. Quando abriu a porta, tava aquele sofá branco, bem limpinho. A mulher tem acabado de passar o pano, ele botou o mendigo sentado lá. Disse, meu amor, vem cá pra fazer um cafezinho pra meu amigo aqui. Na mulher chegou, viu aquele mendigo, os mosquitos voando na cabeça dele assim. A mulher botou aquela cara feia, disse, vem cá aqui na cozinha agora. Calma, meu amor, vou fazer um cafezinho pra meu amigo. Meu amigo o quê? Por que você trouxe esse mendigo fedorente aqui dentro pra casa? Pra que você trouxe ele? Pra você ver como é que fica um homem que não bebe, não fuma e não joga baralho. Olha o desgastante ali. Fábio Flores, já pode fazer isso.